A pista era A palavra que está em todos os meus livros e em nenhum deles Ai, aquele barbas Tem alguma ideia, Elvira? Não, não, não me estou a lembrar de nada Sabem, o avô ficava muito desesperado comigo Porque eu nunca adivinhava os enigmas dele E porquê que o seu avô inventava tantos enigmas? Dizia que os enigmas obrigam-nos a pensar E assim, a ver as coisas de uma forma diferente Ver as coisas de uma forma diferente Estás bem? Está meio hipnotizada do outro dia Ver as coisas de forma diferente Foi, foi A palavra é Ariadna A palavra que está em todos os livros e em nenhum deles Quantas vezes passei por esta biblioteca e nunca tinha visto Ainda bem que não mudou a ordem dos livros A senhora é como eu, os livros nem tocarmos Elvira, o Baldomero tinha alguma amiga que se chamasse Ariadna? Ariadna é uma personagem mitológica Ariadna, desceu um fio para que Teseu conseguisse sair do labirinto de Creca Então temos de ir à estátua que vimos no labirinto Muito obrigada Elvira Graças ao seu avô vamos encontrar a tesoura Adeus Desculpa Elvira, uma pergunta Para sair e entrar da sua casa é preciso atravessar sempre o labirinto? Não, há outra saída que dá diretamente para a rua Senão, como é que faria o intrigador quando eu peço uma pizza? Claro, adeus, que tenham uma boa tarde A estátua de Ariadna O símbolo Isto está ouro Como é que sabes? Porque sou igual É engraçadinho Olhem Agora saímos do labirinto Tomemos esse cilindro e vamos à pista Que nos levará a outra pista Essa pista vai levar-nos a outra pista Essa pista, outra pista E outra pista, outra pista Outra pista, outra pista Essa pista vai levar-nos a outra pista E essa pista vai levar-nos a outra pista E a pista vai levar a outra pista Outra vez os pigmeus? Andam sempre pelos mesmos sítios que nós A vez estavam a falar do mapa do tesouro e mais não sei o quê Se calhar descarrega o mapa do videojube da página coreana da net Por isso é que estão sempre à nossa frente Não, cara Vocês também estão a ver o tubo que o Miú tem na mão, certo? Essa pista vai levar-nos outra vez a outra pista Eu acho que o mapa deve estar ali, de certeza Essa pista vai levar-nos a outra pista E assim a vida toda Isto está muito colado Adeus, pigmeus! Não, 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 não Vou atrás deles Esta perseguição não é justa Vamos ver o que está dentro de Cilindra Mas que coisa é esta? Voltaram a gozar connosco E se isto for um código QR? Mas que código QR? Tenta ver e encontra luz Aqui embaixo tem uma alfabeto Não faz a ideia do que é E o que é? Eu também não sei Isto é só alfabeto Parece um desenho com flores Mas não estão a perceber Claro que percebem Já são grandes Sim, a minha mãe diz que quando for maior Vou entender coisas que agora não entendo Como? Por que é que não se deve comer para onde se comer? Temos de entrar ali e recuperar o que é nosso Somos cinco contra três Estamos em superioridade numérica Não podemos entrar como se não fosse nada Apanham-nos e fazem-nos em pó Estou a lembrar-me de uma coisa Vamos voltar o tubo para fora Estou a lembrar-me de uma coisa Estou a lembrar-me de uma coisa Assim, a minha mãe quando eu era pequena O bom bom é um museu egípcio Os egípcios para medir o tempo Inventaram a clepsidra Sabe o que é uma clepsidra? É um tipo de bebida? Não, é um relógio d'água Vamos, um, dois e três Se levanta Estou a segurar Espera, espera Tem que ficar estável Segura-te desse lado Sim, tem de estar mais ou menos estável Solta-me Já está? Solta-me Cuidado Vou soltar Pronto, pronto Agora tem de colocar as duas coisas ao mesmo tempo